Concordo com o Mauro com o diagnóstico sobre Flamengo, Palmeiras e acho que o Galo, até pelas palavras do Mauro, o Atlético faz uma temporada um pouco diferente. Eu vejo a temporada do Atlético como consistente, regular, focada numa obsessão de conquistar um título nacional depois de 50 anos, que não é fácil. E acho que o Juca foi muito feliz quando ele descreveu a reação do Galo depois do gol contra com dois minutos com o estádio cheio. Então o Atlético, o torcedor do Atlético, entendeu bem qual é a missão principal, tem incentivado o time o tempo todo. O Atlético tinha perdido para o Atlético Goianiense, perdeu aquela série, mas não saiu do prumo. O Atlético tomou um gol contra e não saiu do prumo. O Atlético tem repertório maior do que os outros dois, do que Palmeiras e Flamengo. O repertório do Atlético é melhor e tem jogada ensaiada, tem mudança de posicionamento de jogadores-chave, tem uma temporada brilhante do Hulk, que eu acho que é o melhor jogador da temporada do Brasil, isso que não tem discussão, mas muito também porque foi encontrada uma posição ideal para ele jogar. E o Atlético vai sendo, como todo mundo, entre aspas, vai desistindo do campeonato principal, ele já botou o pé para tirar o... Não é qualquer coisa. O Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, não é campeão desde 71, desde que o Tele Santana era técnico, lá jovem, lá atrás. É muita coisa, é um título... E a temporada do Atlético é boa. O Atlético fez uma partida na Copa do Brasil exemplar contra o Fortaleza. O Atlético foi eliminado, sim, pelo Palmeiras na Libertadores, com dois empates, não jogou bem nas duas partidas, mas teve pelo menos um pouco mais de coragem em relação ao Palmeiras. E a eliminação da Libertadores no Mineirão, com gol fora, não sequelou o time. O time tem... E o Kuka... O Kuka não é... O Abel Ferreira a gente conheceu agora recentemente, em duas temporadas, conhecemos. O Renato a gente conhece há muito tempo. O Mauro fez todo... O Mauro que secou o que é o Renato como técnico de futebol nos últimos anos. O Kuka é mais treinador que o Renato, sempre foi, cacete. Sempre foi. Tem muito mais repertório. O Kuka fez trabalho bom em cinco equipes do Brasil. O Renato tem dois trabalhos na vida dele, cara. Grêmio e Fluminense. Só. Fez um trabalho bom no Grêmio no início, só. Desde que ele começou a ser técnico lá atrás. O Kuka não, cara. O Kuka já fez mil coisas. Campeão da Libertadores pelo Galo. Campeão brasileiro pelo Palmeiras. Vice-campeão da Libertadores pelo Santos. Tirou o Fluminense de condenado o rebaixamento. Fez o time do Goiás incrível, não sei o que lá. Fez o time do São Paulo, não sei o que lá. Cara, não tem comparação. Tem todas as manias, esquizofrenias e tudo mais. Mas não tem comparação. Pra mim não tem comparação. E hoje a gente vê um time consistente no futebol brasileiro. Em todo final de semana. É o Galo. E acho que o Galo vai ser campeão com mérito. A despeito de... Eu tô bem curioso pra saber qual será a estratégia do Flamengo pro confronto direto. Porque ele já deixou de ser um jogo decisivo. Ele poderia ser se a distância estivesse mais próxima. O clássico do sábado no Maracanã. É aquilo. Mesmo se o Atlético perder no Maracanã. Não é uma avalanche que possa comprometer a caminhada em relação ao título. O Palmeiras. Muito provavelmente vai ser o time mais próximo do Atlético. Na rodada do final de semana. Basta vencer o esporte. Seria o vice-líder. E o Palmeiras tá dando de lado pro brasileiro há um tempão. Mesmo eliminado da Copa do Brasil. O Atlético e o Cuca levaram a principal liga nacional como se deve levar quando um time tem investimento. Elenco, torcida. Flamengo e Palmeiras tem tudo isso. E não conseguiram levar o brasileiro. Não conseguiram levar o campeonato. É difícil nesse calendário? É. Tem três competições simultâneas pros principais? Tem. Mas o Atlético conseguiu. Tá. Um passo. E, digamos, faz desde... Nas últimas temporadas todas, 2019, a gente não esquece. Porque o Flamengo do Jorge Jesus foi maravilhoso e ganhou o campeonato com o pé nas costas. O Atlético do Cuca pode ganhar o campeonato com o pé nas costas. Sem ter o mesmo brilho. Mas pode ganhar o campeonato com o pé nas costas. Com rodadas de antecedência. Pelo que tá pintando no campeonato. Com todo o mérito. Acho que tem com todo o mérito. E não tem time no campeonato brasileiro próximo do Atlético. A liderança foi conquistada na 15ª rodada. E desde então, tá lá, tranquilo. Desde a 15ª rodada, o Atlético não tem rival no Brasileirão. Uau.